Olá pessoal, hoje vou-vos mostrar aqui uma dica de como terem acesso a uma VPN ilimitada de momento e gratuita e é uma VPN que já está integrada no browser Opera. Dessa forma é uma VPN em princípio que será segura e fornecida pela própria Opera. De momento existem três servidores para utilizarem, ou seja, podem depois utilizar a VPN com IP de Canadá, IP dos Estados Unidos ou IP de Alemanha. Esta VPN já está disponível na versão developer do Opera, não está na versão normal. Portanto, se depois seguirem o link, que vai estar na descrição do vídeo, podem chegar lá. Vamos então aqui para baixo, está aqui a mostrar os links que podemos instalar e vamos fazer um do Opera para Windows, que é o meu caso. Vamos então instalar o Opera. Como podem ver, criamos aqui o atalho. Vamos abrir. Vamos aqui ao menu, às settings. Podemos vir aqui ao browser e mudar aqui a língua para português. Vamos fazer um restart. E agora podemos vir aqui a privacidade e segurança. E temos aqui o enable VPN. Portanto, agora se abrirmos aqui um site, podemos ver que temos esta indicação aqui. E como podem ver, tem a indicação que estão na Alemanha. Estou com este IP e já está ligado. Vamos então aqui ao speedtestnet. E vamos ver como é que se comporta. Como podem ver aqui o IP. Está a assumir um IP que pelo mapa é alemão. Vamos então aqui começar o teste. Como se pode ver, estamos a ter uma velocidade de 76 MB. Eu aqui nesta zona, sem VPN, costumo apanhar 90 MB. Portanto, tendo em conta que é uma VPN gratuita, é um valor bastante bom. E já em relação ao upload, que já não foi nada de especial. Mas vamos experimentar aqui e mudar, por exemplo, para o Canadá. Como se pode ver, já temos aqui outro IP. E pelo mapa, já estamos noutra localização. Portanto, vamos começar o teste. Como se pode ver, com esta já temos velocidades um bocado mais baixas, 40 MB. Mas por contrapartida, o upload já é muito melhor. E agora para acabar, vamos então testar a VPN dos Estados Unidos. Como podem ver, já temos aqui novo IP. Desta vez baseado nos Estados Unidos. Portanto, vamos ver como é que se comporta o teste. Portanto, novamente velocidades na ordem dos 50 MB de download. E também é a mesma velocidade de upload. Neste momento, está até um bocado superior. Mas pronto, como se pode ver, temos um browser gratuito. Podemos acionar então as VPNs. Temos acesso a VPNs de 3 países. Canadá, Alemanha e Estados Unidos. Conseguimos medir o nosso tráfego. E basicamente, através deste browser e com as VPNs ativadas, conseguimos aceder a qualquer tipo de site. Conseguimos proteger os nossos dados de uma forma melhor. Pelo menos, tendo em conta que é feito pela Opera. Terá algumas garantias de segurança. E basicamente, com isto, o que nós estamos a fazer é mascarar o nosso IP. Estamos a aceder a internet como se estivéssemos nos Estados Unidos, no Canadá ou na Alemanha, conforme a VPN que selecionamos. Portanto, se tivermos sites bloqueados em Portugal, como estamos a aceder como se estivéssemos nos Estados Unidos, ou como se estivéssemos no Canadá ou na Alemanha, vamos poder aceder a esses sites, porque esses sites são só bloqueados cá. Por contrapartida, se os sites forem bloqueados na Alemanha ou nos países em que estamos a aceder a VPN, também não vamos ter acesso a esses sites bloqueados. Assim como também ficamos com os dados mais protegidos e escondemos, basicamente, ao acedermos a um site, estamos a esconder o nosso IP real e estamos a mostrar como se estivéssemos com outro IP. Isto também poderá ter outras utilidades de serviços que possam ser georreferenciados e, desta forma, conseguem ter IPs que não portugueses e, como podem ver, com boas velocidades e de forma gratuita. Na descrição do link, então, vão poder encontrar o site para fazer download desta versão. Vocês podem estar à vontade. É um browser bastante conhecido, o Opera. Qualquer questão deixem nos comentários, subscrevam o canal para mais novidades e até à próxima!